Pro time aí do outro lado que curte aviação geral, aviões pequenos, pra gente fazer voos visuais, hoje é o vídeo pra você. Vamos fazer um voo curto aqui entre São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, minha cidade, porém hoje temos um convidado especial, meu amigo Odair Fazio vai participar conosco hoje desse vídeo. Se você já gostou do que a gente vai aprontar aqui, fica comigo nesse vídeo. Rola a vinheta! Salve, comandantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, FLX Brasil Simulação de Voo. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gilson e hoje com uma companhia mais do que especial, estou aqui com o meu amigo Odair Fazio, que tá naquele Cessna lá do outro lado. Salve, Odair! Salve, Gilson! Tudo bem? Que prazer ter você aqui conosco. Finalmente conseguimos fazer isso dar certo, né? É verdade, até que enfim nós vamos fazer um voozinho. Galera, pra quem não sabe, o Odair é um cara fanático por simulador. Eu acho que ele até é mais tarado do que eu por simulador, viu Odair? Pelos papos que a gente já teve. Ixi, eu já faz 20 anos mexendo nisso. Exatamente, eu falei pra turma outro dia que quando eu tive a oportunidade de conhecer, escutar aquelas histórias, pô, da época de Flight Simulator 9, 4, falei, galera, o Odair mexe com simulador há mais tempo do que eu, na verdade. E eu comecei com isso, foi em 2006, mais ou menos, né? E tem gente muito mais antiga, como o Odair aqui, que é fã, e recebeu carinhosamente aqui o meu convite pra gente fazer um voo aqui de São José do Rio Preto até Ribeirão, porque, na verdade, Odair, vamos explicar pra turma, Urânia, que é onde fica a fase imóveis, a gente tá a 150 quilômetros de lá, né? Mais ou menos, 150, 160 quilômetros, mais ou menos, por aí. E lá você não tem um aeródromo aqui que apareça no Flight Simulator pra gente fazer esse voo? Não, não tem. Cidade pequenininha, não tem. Por isso que a gente vai usar, então, o aeroporto de São José do Rio Preto. Eu estou com o avião, com o SR-22, e o Odair tá com o Cessna 172. O meu aeroporto, galera, é default. Já o Odair tá com o aeroporto custom, né, Odair? Sim, é verdade. E por isso que ele tá aparecendo, só explicando pro pessoal que vai acompanhar aqui o nosso vídeo, por isso que ele tá aparecendo assim, tá? Porque tem diferença de cenário, tá bom? Mas é só por isso. Então, vamos mostrar aqui pra turma o que eu e o Odair programamos de fazer. Nós vamos usar o Little Neve Map, porque aqui a gente tem a WAC, né? Pra fazer exatamente esse passeio aqui. Nós vamos sair aqui de São José do Rio Preto, vamos junto, vamos voar em formação. Eu vou aqui na retaguarda do Odair. A gente vai decolar aqui da pista 25 de São José do Rio Preto, porque o vento agora tá soprando aqui de 204, com três nós. Vamos decolar aqui com uma curva à esquerda, mantendo proa da cidade de Tabapuã. Fala pra eles o que tem aqui em Tabapuã, Odair. A minha cidade é natal, onde eu nasci. Vamos fazer um sobrevoo aqui em cima de Tabapuã. É grande a cidade aqui, Odair? Não, é pequena. Não, não é pequena. Mas você orienta a gente, que essa área aqui quem domina é você. Passou na vertical, turma, nós vamos manter proa de Bebedouro, que é aqui pertinho também, cidade aqui bem perto, de Ribeirão Preto, aqui eu já tô em casa, né? E aí a gente vai manter proa aqui passando por Pitangueiras, proa do portão da USP ali, pra gente fazer a entrada no circuito visual, aqui em Ribeirão, tá bom? Então esse vai ser o nosso passeio. Nós vamos usar tanto o Little Neve Map aqui, quanto o Charts. E o Charts aqui tá programado, ó, para voo VFR. Aqui tá em High FR, mas na verdade, ó, é pra ficar em VFR. Desse jeito, tá bom? E aqui, inclusive, a gente tem a carta de aproximação visual, aqui em Ribeirão Preto. Bora começar nosso voo então, Odair? Vambora, vambora. Então você vai acionar aí, e eu vou configurar o meu Charts aqui também. Faz tempo que eu não piloto esse avião aqui. É, eu também faz tempinho que não pego o César, mas vamos ver o que vai dar aqui. Vamos fazer isso aqui ficar um voo bonito. Bateria, um, dois. Alternador, um, dois. Manetes atrás. Vamos trazer agora para frente, nossa mistura. Galão. Esquerda de jeito. Bom, combustível aqui deve estar com combustível. Você pôs combustível no seu? Pois, já pôs. O meu já tá setado. Eu tô aqui com 50%, que é suficiente. 50% tá suficiente. Eu pôs 55, né? Tá, vai com um pouquinho a mais, não tem problema não. Aí a gente vai fazer o Start agora. O bonito aqui, ó. Left. Ambos. Mão na manete. Tamo com o parque break acionado. Legal. Avionics. Ligamos Avionics. E Torritia. Vamos clicar aqui, Enter. Para ele fazer os alinhamentos. GPS íntegro. Legal. E aqui a gente tem aqui São José do Rio Preto. Power 10%. O que mais que a gente tem que procurar aqui? Bom, a gente não vai fazer uso de nenhum. Vou só configurar aqui coisas simples aqui, ó. Porque eu não quero que fique unidades aqui. HPA. Isso. Back. Vento também. Opção 3. Você vê, faz tanto tempo que eu não uso esse avião que tá tudo desconfigurado. Synthetic View, pode deixar ligado. DME nos arenas. Burying. Outunits. Back. Map. HSI. Pode até deixar aqui, mas a gente não vai usar também. Transponder. Standby Code. A gente vai com o Code 2. 0, 0, 0. And back. Legal. Vê? Tá dando 1.013 aqui o ajuste pra mim. Pra mim também. Deu também 1.013? Top. A gente vai aqui no Range, ó. Range. 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 Até nosso ribeirão. Tá lá. Ribeirão papá tá aqui. A gente não vai usar GPS pra nada. A gente pode no máximo usar piloto automático aqui. E o nosso voo permite pra isso. Vamos deixar aqui o flat. Posição 50%. O que mais? Transponder. Daqui a pouquinho a gente vai ligar ele. Vamos começar, Aldair. Então você vai ser o líder. E eu vou na tua retaguarda. Ok? Ok. Ok. Na direita. E eu vou acompanhar o Aldair, ó. Deixa eu ligar o meu Toby. Então vamos indo pra 25, né? Isso. Cabeceira 25. Você vai na frente. Cabeceira 25. Ok. 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 Você vai na frente. Ok. Preciso criar umas câmeras aqui pro meu Cirrus, que eu tô sem câmera nenhuma. Preciso criar né, porque esse avião aqui faz muito tempo que eu não uso, e aí eu queria acertar umas câmeras aqui pra ele, é que eu tô usando o Tobi, agora tá mais fácil. Estamos aqui posicionada, na 25. Como meu avião é pequeno, eu vou decolar bem na sua retaguarda mesmo, não vou ficar esperando. Ah tá, é se ficar esperando. É, não tem necessidade aqui, são dois aviões pequenos né, do visual com você ó. Deixa eu setar aqui o meu HDG. Bora então? Bora lá. Deixa eu só ligar. Pronto, vambora. É nóis. Tá ouvindo muito barulho aí ou não? Não, tá de boa. Você vê uns dias que é meio barulhento né. É, esse de verdade ele é mesmo. Acompanhando você aí na decolagem. É, depois eu saio pra ver você. Visual contigo aí ó. Beleza. Vista livre, vambora. Tá, beleza. Vambora. 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 Você vai dizendo que pro aí que eu vou pegar aí né. É, mantenha o eixo da pista um pouquinho, mas a gente vai curvar a esquerda. Ah, já estou por lá. Subi aqui com 100 nós, mais ou menos. 500 nós. Muito. 500 nós? 500 o quê? De subida? Razão? Razão de subida. O teu avião pode subir aí com 70, 75. De velocidade. Ah, eu estou falando no pé. É, mas foca na velocidade agora para você sair. Tenta pôr ele na velocidade de 75, 70, 75 para você subir. Vou colher o flap. Vou pegar aqui meu tobe por um minuto, para eu usar o camera off aqui, meu stream deck. Seguir ali. Aí. Top. Vamos ver no nosso mapa como está o nosso planeio aqui, a nossa projeção aqui. Bom, decolamos, curva agora à esquerda, fizemos. A gente pode manter aqui, ó, uma ligeira curva agora para a esquerda, como se a gente quisesse ficar 45 graus aqui do eixo da pista. Olhando para a pista lá. Isso, ó. 45 graus, mais ou menos, aqui do eixo dela. Cadê o Daír? Aí, Daír. Pode continuar subindo, tá? Tá, vai subir. Por enquanto, sem piloto automático, tô voando na mão. Visual com a Daír ali. Para que a gente ficar aqui, mais ou menos, através do aeroporto, ó. Tá me vendo? Nós vamos passar... Tô, tô visual com você. Só que você tá baixo. Eu queria que você subisse mais. Tirar um pouco do meu motor. Legal, tamo quase chegando aqui, ó, para a gente pegar... A nossa magnética 134. Vou dar um range aqui, ó. Ficar mais ou menos na vertical do rio aqui, ó. Para que estiver perto desse rio. Aí, o rio. Já passei o rio, já. Começa a virar para cima... É, começa a virar para cima dele agora, Daír. Para a gente pegar 134 na nossa bússola. Eu tô em cima do rio. Você tá em cima do rio? Tô em cima do rio. Não, você tá na minha frente, né? Ah, você tava do meu lado aqui, ó. Deixa eu achar o seu tag name aqui. Ali, você, ó. Tá na minha lateral. Tá no meu travesso direito aqui, ó. Você tá a quase 5 mil pés. Tenta vir mais para cima do rio. A direita? É, você tá me vendo, certo? Eu não tô vendo isso aqui. Olha para a tua esquerda, então. Usa a sua câmera para você me achar. A proa 134 agora, né? A gente vai manter aqui a proa. Mais fácil para a gente coordenar. Deixa eu criar umas câmeras aqui, rápido, ó. Legal. Pronto, criei algumas câmeras aqui. Vai ficar mais fácil. Fica mais fácil. Legal. Agora... Ó, você tem que ver minha tag. Você tá vendo meu nome no céu? Você tá vendo só aviõezinhos e não tá vendo o nome. Não tá vendo o nome. Então vai fazer isso junto comigo agora. Aperta Ask. Clica em General Options, opções gerais aí. Opções gerais. Vai lá em Tráfego. Tráfego. A terceira opção é mostrar nameplates do tráfego. Tá vendo? Aham. Aí embaixo não tem como... Ah, tá desligado. Então, liga agora. É por isso. Aí você clica em Apply and Save. Ah, sim. Volta. Agora vai dar certo. Você vai ter que me ver agora. Vai aparecer meu nome. Apareceu? Agora procura, né? Agora apareceu. Era isso. Eu tô reduzindo o motor aqui pra você chegar mais perto. Map Options. Next Red. Red in Tráfico. Deixa o tráfico aqui que eu tenho você aqui no meu tráfego agora aparecendo. Você tá dentro do meu círculo de duas milha e meia. Você tá 300 pés acima. Ele mostra aqui mais 300, ó. Você tá bom na quanto? 110. Velocidade? 85 eu tô. Deixa eu ver. 114 aqui. Não alcanço 100. Tô bem devagarzinho aqui pra deixar você chegar. Agora estabelecer. Tem uma até na nossa frente aqui. Até? Deixa eu ver. Tem, mas tá longe, ó. Ó, tamo chegando na tua cidade aqui, hein. Chegando? É, já tá na minha frente aqui, ó. Bem na minha proa aqui. Tá a tua cidade. Nossa, é pequenininho mesmo. É pequeno. Deve ter uns 12, 15 mil habitantes. Nem lembro mais. Como eu previ lá no começo do nosso briefing, ó. O nosso vento aqui de cinco nós, ó. Tá empurrando a gente pra esquerda. Então, como o nosso voo é visual, a gente precisa ter as referências sempre acontecendo aqui. Talvez fosse legal eu ter colocado mais. Como eu coloquei só duas. Ó, teu avião já tá aparecendo além da luz dele, ó. Já tá aparecendo bem mais inteiro na minha tela aqui, ó. Ah, é? Ó, tamo com 80 nós aqui, ó. Daqui a pouquinho você me alcança. Vou colocar nosso range aqui mais perto, ó. Aí. Bem pertinho. Aí, ó. Agora você tá... Agora vamos manter essa separação. Agora eu tô vendo você pertinho aqui. Isso. Agora a gente mantém essa separação. Ó, você vai me passar. Pode passar. É pra passar mesmo. É, você vai pra trás. Agora que nós estamos em cima da tua cidade natal, nós vamos manter a magnética, ó. 3, 1. Desculpa. 1,09. 31 milhas, mantendo 1,09. A partir da vertical da tua cidade. 0,9. É, você tá à esquerda da tua cidade, ó. Eu tô mantendo proa da tua cidade aqui. Como é que chama aqui? Tabá? Tabapuã. Tabapuã. Eu tô mantendo, ó. Proa de Tabapuã. Esperando eu ficar em cima dela. Quando eu ficar em cima dela, eu vou fazer a curva pra magnética 1,09. Pra magnética 1,09. Lembrando de corrigir o vento pra direita. Então, nós vamos estar sendo empurrado pra esquerda. O meu já pode corrigir aqui, 1,09. Só a farda dele. Então, pode manter. Se você já tá proado aí, 1,09. Mantenha esse rumo aí. Tô muito, 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 0,09. Eu vou voltar pra 1,09. De onde que você tá no mapa? É que no meu mapa não aparece você. Só no meu T-Cast aparece você. Ah, tem um campo de futebol aqui na Tabapuã, ó. Tem. O campo de futebol tem em todo lugar, né, Gil? É que o Bing colocou como se fosse um estádio, ó. Oxa. Agora torna pro 1,09. Então, legal. Eu vou fazer isso agora. Eu tô vertical, ó, de Tabapuã. Vou virar agora. 1,09. Vamos lá. Head in. Top 1,09. Tem que ajustar o curso aqui pra ficar tudo igual. 1,09 também. E aí, uma coisa que as pessoas, às vezes, confundem, Adair, é o voo com piloto automático e regras VFR, IFR e VFR. Você voar com piloto automático não significa que você está IFR. Problema nenhum. Desde que você use as regras de voo visual, você pode usar piloto automático sem problema algum. Não tem problema nenhum. Não, você não está IFR. A gente continua não podendo entrar em nuvem. Temos que manter contato visual com o solo o tempo todo. Temos que seguir nossos estimados. A gente fez aqui um negócio bastante resumido, né? Mas aqui a gente teria o cálculo, ó, nesse ponto a gente vai passar com tanto tempo. É esperado que a gente tenha tanto combustível. É, né? Tudo... Isso é voar com estimado, né? Aqui a gente está fazendo um passeio, mas pra gente brincar junto aqui. É, você que já tem o curso, ele não sabe todas essas regras ainda. É, assim, pra você checar o PP, você tem que fazer navegação, né? Então, esse tipo de navegação eu fiz bastante. Agora, no PC, que é o que eu estou fazendo agora, já é outro tipo de navegação. Ah, no PC é outra? É, aí é o IF... Não, aí eu não preciso mais... Não, aí é voo IFR, né? Tem que fazer navegação seguindo waypoints, procedimentos de STAR, CID, AC... Aí é IFR. É, aí é a regra IFR. É por isso que eu estou fazendo o curso, né? Eu quero ter o IFR. Não é nem que eu quero ser piloto de linha aérea, mas eu quero ter o IFR. Ah, seria um grau a mais de tanto que você tem? Sim, sim. Legal. Eu estou aqui, ó... Você está mais ou menos aqui na minha esquerda. Nós estamos voando paralelo, porque você falou que está mantendo um 0,9. Eu também estou mantendo um 0,9. E a gente está voando em paralelo aqui. Eu vou um pouco para cima de você agora. Para a gente voar mais perto. Você está lá por 1,09. Eu estou, mas agora eu vou para cima de você. Você está à direita. Você está à minha direita. Estou na sua direita. Mas eu vou mais ou menos chegar perto de você e voar paralelo com você. Uhum. Pode tirar um pouco do motor agora. Quantos que você está de indicada? Isso aí. É pouco? Você pode voar aí, ó, com 2.300 de rotação. Coloca o seu motor a 2.300. Está um pouquinho mais. Mais. Pode manter. É que assim, aqui nós estamos no simulador, né? A gente acaba não... Mas a 2.300 é uma rotação boa para você manter. Vou mais rápido. Porque a gente sobe aí 2.500, mais ou menos, para ganhar altitude. Então, 2.300, 2.400. Fica interessante para você fazer um voo... É 2.300 e pouco. É, pode manter. Aí, legal. Agora eu estou voando bem visual com você. Dá até para tirar as placas, ó. Vou ficar perto da sua velocidade aqui. Esse avião aqui, ele não tem controle de velocidade. Então, fica por minha conta. Ah, não tem controle? Esse não tem. Esse aí, seu, também não tem, né? Ele vai ter só o head em altitude. Ah, controle assim é... Auto throttle. Ele não tem auto throttle. É, está bonito aqui o nosso visual. Vamos ver aqui no mapa onde que a gente está, na nossa WAC. Fiz o desenho conforme previsto. Estamos mantendo para o Edmonte Azul Paulista. Ah, mantendo. É, e depois, bebedouro. Olha o Odair ali. Tem que tirar um pouco de velocidade. Parece que você estávando mais rápido. É, eu estou tirando aqui o motor, ó. Isso aqui é muito parecido, Odair, com o que eu faço de verdade. É esse tipo de voo aqui. É, legal, então, hein? Nessa altura, mais ou menos, que eu vou também, ó. A gente mantém aqui 5.500. Às vezes, 7.5, 6.5. Mas perto aí dos 4.5, 5.5. Normalmente, a altitude que a gente fica fazendo os voos aqui perto de Ribeirão. Você faz só ir perto de Ribeirão? Ou você já fez algum voo, assim, de uma cidade na outra? Já tem que fazer, né? É, Poço de Calda, Passos, São Joaquim da Barra. É, onde mais eu fui, é, como é que chama ali, perto de Minas Gerais? Mococa. São Sebastião. São Sebastião, eu não pouzei lá. Eu pouzei. Não, São Sebastião, eu não pouzei lá, mas passei lá perto. Passos é maior, né? Passos é maior. Sierra November, Oscar Sierra, já pouzei lá. Aqui, Odair, a gente tá se afastando aqui da região de São José do Rio Preto, claro. Mas a tua empresa, na verdade, a sede não é São José. É Urânia, né? A cidade onde tá... Urânia, exatamente. E dá pra ver certinho no Flight Simulator? Você consegue ver? Dá pra ver, a empresa dá pra ver. Até porque, eu lembro de ter visto no Google, é grande o teu espaço ali, né? É grande, é grande. É uma empresa pequena, né? Tem... Eu digo o barracão, assim, quando você olha por cima, você vê, eu vi certinho o barracão ali, né? É, o barracão, tem 12 mil metros de construção. Muito legal. Pra quem não sabe, pessoal, o Odair aqui é da Fásio Móveis, né? Que é um dos sponsors aqui do canal. Hoje é amigo meu aqui, praticamente. A gente tá sempre conversando, toda semana. E uma linha de móveis, de coisa assim, de muito bom gosto, disponível pra você conhecer aqui. Inclusive, tá na descrição de todos os vídeos do canal. Aqui tem o link da Fásio Móveis, pra você que tá precisando desse tipo de coisa. Pra valorizar ter um ambiente aí de casa, a mulherada adora isso, viu, Odair? A hora que eu mostrei pra minha mulher... Gosta muito. Cara, como gosta, né? Mas não tem jeito de não gostar. Coisa de bom gosto, não tem jeito de... Pessoal fala, ah, isso é coisa de mulher balela. A gente que é homem gosta do mesmo jeito. Homem também gosta. Gosta do mesmo jeito. Quem gosta de ter uma casa bem arrumada, né? Bem arrumada, com coisa... Exatamente. Engraçado, né? Você não compra uma nada em casa sem mostrar pra mulher. E a mulher também, né? Exatamente. E hoje em dia a gente vive numa época onde o visual conta muito, né? Seja das redes sociais, né? Exatamente. Conta bastante tudo isso. Então, quando você tem... Eu lembro de ter visto, quando eu entrei no teu site pra conhecer, quando a gente começou a conversar, eu falei, caramba, olha que coisa diferente. E mostra também como é que tudo evolui. Porque a gente tava falando de simulador de voo agora há pouco, onde você mexe desde o Flight Simulator 4 lá pra trás. Olha onde estamos hoje, né? Olha o 2020. Nossa, que mudança. Como que é diferente. E na tua área, móveis, não é diferente. A evolução, assim, é gritante de você ver, assim... Eu moro numa casa já... Uma casa já de quase 40 anos de construção. Como que muda as coisas, né? Muda muito. Não só construção, mas mobiliário também. É, na verdade. O mundo tá sempre em evolução, né? E a gente tem que acompanhar, né, Gilson? Tem como não acompanhar, né? Às vezes, você fica com uma falsa ideia de que... Ah, não, tá tudo certo. Não, cara, já mudou muito. Já não se... Aquilo que se usava não tá usando mais. Ah. E só fica ligado nisso quem tem, né? A curiosidade de explorar, né? Exatamente. E aí as estruturas vão mudando, né? Você tem que renovar maquinário. Modelo. Vai sempre atualizando, né? Cores, né? É, materiais, tudo assim, design. O design evolui muito. É, imóveis. Não só imóveis, né? Mas tudo, né? Se você pensar... Eu estava falando do price play. Eu, por exemplo, na época que em 2004 veio, se não me engano, o grid, né? PES, PES. Não tinha computador que ia andar. Você acredita? Claro. E olha onde a gente tá hoje, né? Como é que roda hoje, o visual, né? O que dá pra gente fazer. A Microsoft lançou o 10, né? Tudo mundo ficou, mas não tinha, né? O computador que rodava ali. Você vê a evolução. A gente tá se aproximando agora, Odair. Você tá aí. Essa cidade que você tá vendo aí na frente, ó. Você tá visual com ela aí, ó. É Monte Azul Paulista. Ah, Monte Azul Paulista. É. Agora a gente vai ter que virar um pouco para a nossa direita, porque se você olhar visualmente, você consegue ver Bebedouro, ó. No olho mesmo, ó. Na tua frente aí, ó. Um pouquinho na tua posição 3 horas, mais ou menos. É Monte Azul Paulista. Tá vendo na posição 1 hora, aqui, ó. É Bebedouro. É Bebedouro. Já gira pra lá. Já gira pra lá. Já vai pra cima da cidade ali, como o nosso voo é todo visual. Então, chegando próximo. Tem Bebedouro, né? Isso. Aí, na tua frente, já é a cidade de Bebedouro. Já é o nosso último... Já é Bebedouro. Já é Bebedouro. Esse é o nosso último ponto aqui de referência. Eu devia ter criado o mais aqui durante a... A gente fez só dois, né? Mas esse aqui será o nosso último ponto. E a partir dele, a gente vai pegar a proa aqui de Pitangueira. Vamos passar por Pitangueiras, Pontal, mantendo proa de Ribeirão Preto. Então, a partir do vertical de Bebedouro, a gente vai manter essa magnética 1, 2, 8. Então, tô em cima de Bebedouro. Piloto automático, 1, 2, 8. Pode jogar ali... Nosso Bebedouro, 1, 2, 8. Aí você joga uns 3 galas pra direita pra compensar o vento. O vento aqui tá empurrando a gente pra... A tua esquerda, ó. Ele me empurra pra cima de você. Não sei se o simulador é exato, né? Olha, o Flight Simulator tem uma metodologia muito boa, eu acho. 213 de... O grau, né? É o grau, né? 213 é de onde ele vem, é. E a intensidade na sequência. É. 4. Não é muito, não. Não, é pouco vento, é bem normal isso aqui. Eu já peguei vento bem pior. Quando passa de 10, é complicado, né? É, depende do que você tá fazendo. Por exemplo, se você estiver voando, você vai corrigir, né? Você vai... É a deriva, né? Vai fazer a contra-deriva. É pra você manter o teu rumo previsto. Agora, quando você tá em aproximação, aí é chato mesmo. Porque, normalmente, quando eu vou... É, balança muito. Não é aquele balanço, ele te tira muito do eixo da aproximação. Você tá ali, você faz, gira a base. Aí, você ingressa na final, se você marcar a toca, você vai parar lá em cima da Anhanguera. Falando de Ribeirão, né? Quando eu tô pousando em Ribeirão. Você marca a toca, você passa da Anhanguera e vai parar lá do outro lado. Então, você tem que dar muita asa pro vento, né? Trabalhar bastante o pé. Dependendo do vento de travesso, não dá pra pousar. As companhias aéreas têm restrições a respeito de vento cruzado. Existe intolerância, né? Ah, qualquer vento cruzado, vai lá o Boingão e pousa. Não é assim, não. Não é, não. Mas, no avião pequeno, a gente apanha mais. É porque ele é mais leve, né? O avião é pequenininho, né? Teve uma certa vez, eu nunca vou esquecer, eu tava falando de São Jaquim da Barra com o Paulistinha. E o Paulistinha é um avião muito leve, ele é de lona, muito leve. E tava um vento, cara, foi chegando uma tempestade ali em São Jaquim. E o meu índio falou, cara, vamos embora antes que a gente não consiga pousar esse avião. Ah, mas não deu tempo, cara. Porque a gente foi pra fazer o pouso lá. Eu falei, cara, eu tô dando nariz pra baixo e ele não desce. Ele falou, ó, dá mais nariz. E eu falei, olha, não tá descendo o avião. Aí ele falou, tá comigo. Ele assumiu. Cara, até ele pelejou, ele teve que glissar. Até ele pelejou pra conseguir descer o avião. O tamanho era a força do vento ascendente ali. E não deixava nas descente de nenhum. Não deixava. Não. É, eu acho que o avião, quanto mais leve, quanto tem vento, mais dificultoso é, né, Nilson? Sim, o pequeno, sim. Penso eu, né? Quando você tá no começo, aos poucos você vai fazer o teu brevê mais pra frente. Você vai querer voar nos horários que você tem menos turbulência. Então, o horário da manhã, começo da manhã, é gostoso de voar pra fazer treino. Final de tarde, é mais gostoso de voar pra fazer treino. Mais silêncio, né? É. Não, é, você tem menos térmicas. Silêncio não é essa, Paulo, né? Não, não é o silêncio. É o... A temperatura faz o ar subir. Isso chama vento ascendente. E gera, e começa a bater no teu avião por baixo. Então, você tem que ficar corrigindo demais. E no começo, quando você tá ali aprendendo, é cansativo você ficar fazendo essas correções. Ah. Vamos mudar a pro, né? É cansativo. Então, você tem que ficar toda hora corrigindo, vai te cansando. Aí, você prefere voar nos horários mais tranquilos a respeito de turbulência. Que é, normalmente, começo da manhã, tarde também. Mas, é claro, conforme você vai ganhando experiência, aí você começa até a querer voar meio-dia, três horas da tarde, que é pra você apanhar um pouco, né? Apanhar um pouco pra aprender, né? E tem que aprender, porque na vida real você não vai ficar voando só em cavó. Vai ter o dia que tá mais turbulento, você tem que saber que aquilo ali é normal e que tranquilo. Mas eu não tenho igual. Não, normal. Faz parte. Tô que pro ou não pegar. Agora você pro ou não. Ó, um, dois, oito. A partir de bebedouro que você já passou, pode meter um, dois, oito. Mas no seu caso aí, ó, como você tá bem afastado aqui da nossa rota imaginária aqui, você pode jogar um, cinco, oito. Até pra você ficar na minha frente. Pode jogar um, cinco, oito. Trinta graus agora à direita. Um, dois, oito mais trinta, cento e cinquenta e oito. A hora que a gente estiver chegando ali perto mesmo da cidade de Ribeirão, a gente vai ficar ligado ali na chegada aqui pelo setor Whisky. Nós vamos procurar a USP, que é uma área com bastante árvore. A gente vai chegar por lá. Eu acho que a gente já tá visual já com um Taquari. Deixa eu ver que cidade que é. É Pitangueiras aí, ó. Pitangueiras. Pitangueiras. Depois aqui tem Pontal. Ó, Pitangueiras tá aqui, que é o que nós estamos vendo. Pontal um pouquinho mais pra cá. Sertãozinho vai ficar na nossa direita e depois já é Ribeirão. Tá vendo o Sertãozinho? Tô vendo. Tá pertinho de você aí, ó. Tô vendo. Tá um pouquinho direita minha, né? Correto. Você tá... É assim, eu tô vendo você em ângulo, mas eu acho que você vai passar à esquerda do Sertãozinho. Você vai cruzar aqui a pista, ó. Essa pista aqui. Eu passei várias vezes nela. Ali tá a Caritinga, ali a ponte, ali o pedágio. Ali o pedágio, ó. O pedágio tá logo ali. Aqui a ponte. Nossa, quando eu andava de moto aqui nessa... Nessa rodovia aqui, cara. Eu tenho uns vídeos gravados de eu andando de moto aqui. Mais rápido que esse avião aqui. Na época que eu era... Na época que eu era dos baiqueiros. Agora, Der, vamos fazer o nosso briefing de pouso aqui, né? Bom, eu vou usar agora o Charts pra equipe que tá acompanhando a gente no nosso vídeo gravado aqui, saber o que estamos fazendo. Então a gente tá chegando aqui, se aproximando, vindo de Bebedouro, mantendo aqui a proa do aeroporto de Ribeirão. Só que quando a gente entrar aqui, passar Sertãozinho, a gente vai tá visual com a USP. Aí a gente visualmente vai jogar o avião aqui pra cima da USP, né? Na proa da USP. Vamos passar aqui a mil pés acima da altitude do campo, né? Então é mil... Ainda não, porque a gente não tá... A gente tá perto, né? Pode deixar pra perder essa altitude um pouco mais baixo. Mas na hora que a gente entrar no circuito, nós vamos entrar a 2.800, tá? E pra galera que tá acompanhando, quem nunca viu a aproximação visual, é isso, ó. A gente chegando aqui pelo setor Whisky. Então nós vamos pegar aqui portão USP, né? Se viesse pelo setor Eco, Morro do Piripau, que é o que eu uso mais frequentemente. Aqui, portão USP. Entre a gente vem aqui pra cima do aeroporto, né? Chegou aqui na altitude dos 2.800, nós vamos manter esses 2.800 aqui. Vamos fazer curva à esquerda, vamos fazer aqui um procedimento mais resumido. Não vamos fazer aqui completo, né? E vamos girar aqui no final e pousar na 1.8. É a 1.8 que tá pedindo pra pousar? Eu não lembro. Como é que tá o nosso vento lá? Vamos ver. Um pouquinho agora, não. Airport? Airport. Serra Brava, meu papá. Weather. Vento agora tá Kavok. Ele tá vindo, ó, de 120. Então a 1.8 vai ficar um pouquinho mais fácil pra nós. Vamos pousar na 1.8, então. Tô passando o sertãozinho. Você tá à minha esquerda aqui, né? Tô. O que eu vou fazer agora, ó, é ir mais ou menos ali pro rumo do pedágio ali, ó. Pera aí. Tô virando pro seu lado aqui, ó, mantendo 5.500. Vou virar à direita um pouco também, então. Não, não. Você, ó, você é à direita, não. Você tá mais pra baixo? Ué, acho que o meu avião tá indo. Opa, eu desvirei muito. Aqui eu quero. Você tá à minha frente aqui. Tô, tô um pouco à sua frente. Acho que na hora do ajuste de mistura ali eu ganhei um pouco de velocidade. Agora eu tô vendo o anel viário, já tô vendo a USP. Legal. Vou jogar aqui pra cima dela já. Campos da USP, ó. Tamo passando aqui em cima do estrada que vai pra Cruz das Posses, ó. Sertãozinho, Cruz das Posses. Tamo vindo pra cá, USP, ó. Isso aí não tá vindo na esquerda. Não, por enquanto eu tô mantendo aqui, ó, pro 153. Tá a minha presente aqui, ó. Mantendo 153. 5.500, 100 de indicada. É, 100 também. Só que eu tô na Pro 174. É, vem pro meu rumo aqui, ó. Mira no meu avião aí, ó. Tô mirando. Porque às vezes você tá um pouco mais pra lá. Por isso que você tá tendo que jogar um pouquinho mais aí de ângulo na tua direção. Legal, ó. Cadê o pedágio? Ali o pedágio, ó. O pedágio tá aqui. Aqui tá o anel viário que vai pro Ribeirão Shopping. Aqui tá o anel viário com o torno norte, né. E aqui já é a USP, ó. Agora eu tô vendo. Temos chegando pertinho já, ó. Passando aqui a linha do trem, ó. A USP é esse conjunto aqui, ó. E o aeroporto, ó. Visual com ele já também, ó. O aeroporto tá aqui, ó. Agora vamos começar a descer um pouquinho. Vamos trazer o avião aqui para 2.800. Não podemos baixar de 2.800. Vamos fazer com uma vertical speed. Quanto? 500 aqui tá bom. Descida. 700. 700 de tecida. Lembra de tirar o motor, né, pra você não... O disparo de velocidade aí. É. No momento, a mistura é um pouco. É, vai enriquecendo ela. Estamos pertinho aqui da USP já, ó. Trazendo um pouquinho mais aqui pra cima dela. Você tá com 4.000? 5.000, né? Eu tô descendo. Passando 5.000 pés agora. Já tá bem. É muito. Não, aqui a gente tá longe ainda. Temos tempo ainda. Mas pode ir descendo. Aumentar a minha razão aqui para... 1.000 pés de descida. Motor pra trás. Já estamos em cima da USP, ó. Agora que estamos em cima da USP, nossa direção de entrada aqui no circuito é proa do aeródromo, né? Então você põe o heading. Ou se estivesse pilotando na mão, né? Proa do aeródromo. Põe pelo heading. É um voo visual, onde a gente tá usando piloto automático. Pode. Não tem problema. Não tem problema. Lembra de ajustar o altímetro aqui. Ribeirão tá 1.015, tá? 1.015? 1.015, apareceu pra mim aqui. Aqui também. Vamos ver como é que tá aqui nossa aproximação aqui no... Na verdade, eu escapei um pouquinho aqui. Trazer mais pra dentro. Você não foi muito pra esquerda? Fui. Acabei indo muito pra esquerda. Passei. Agora eu já vou soltar e vou na mão já. Vamos lá. Deixa eu me arrumar aqui. Ligar o meu tobe, que agora acho que o tobe vai me ajudar. 12, 1, ajusta. Autopilot off. Sem autopilot agora. Tá comigo. Tá com o porto aqui agora. Traz aqui pra 2.800. Começar a curvar. 3.000. Começar a curvar aqui, ó. 3.000. É, eu vou esticar um pouquinho. Caso você queira pousar primeiro, seria legal ver você pousando. Aí, eu posso esticar um pouquinho aqui, ó. Não sei o que sabe. Eu tô... Eu tô passando no aeroporto ainda. Ah, não tem problema. Eu tô visual com você aí no... Você tá com o aeroporto no... No teu heading aí. Faz o circuitinho que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou fazer aqui um... Um 360 à esquerda. Ah, você... Mas eu vou fazer um... Eu vou passar o aeroporto, eu vou fazer a esquerda também. Tá, faz igual eu tô fazendo aqui. Mas não faça essa... Esse 360 que eu vou fazer agora. Isso aqui é pra eu te ver. Ah, sim. Ah, você tá fazendo a esquerda aí pra me ver, então. Pra te ver, é. Nós vamos passar perto um do outro, mas a intenção é essa mesmo. Eu quero que você faça o circuito certinho. Então, a gente brifou aquela hora. Você vai ser o meu através. Na hora que eu tiver você passando aqui, eu vou terminar essa curva e vou girar em cima de você, ó. Aí, tô te vendo. Você começou a aparecer ali. Mantenha esses dois 800. Eu tô passando o aeroporto. Tô vendo você aí, ó. Posso já ir na pra esquerda aqui, né? Sim, entra na perna do vento agora. Tenta deixar o aeroporto na ponta da sua asa, assim, ó. Baixo da sua asa, porque você tá de Cessna, né? Ali no montante. É uma referência que você vai ter, ó. Vou começar a virar agora. É, ele tá. Então, beleza. Pra você não ficar voando em cima do aeroporto. Senão, você não consegue fazer o circuito. Sim. Ah, você passou o aeroporto. Você passou por cima dele. Era pra você ter virado antes. Ah, então. Não, mas eu vou fazer a perna do vento ao contrário, né? Ah, você vai lá do outro lado. Então vai. Vai ficar bonito essa aproximação. Lembra de voar quadradinho, ó. Faz agora a paralela. A perna do vento dá 1 no 8. Circuito pela direita. Você tá fazendo. Eu tô fazendo o circuito pela esquerda. Você vai tirar a base primeiro do que eu. Continua. Visual com você. Tá na minha asa aqui, ó. Aí, gira a base. Hora que você começar a girar a base, traz pra 1.500 a rotação dele. Traz a velocidade. Pode girar. Pode girar. Pode girar. Pode girar a base. Você tá afastado aqui, inclusive. Quanto você tá de indicada? 78. Isso. Aproxima com 70. Pode dar flap já. Aí. Gira. Pode vir pra dentro. Eu vou desligar o produto. É, vai na mão agora. Tô visual com você. Vem atrás de você. Gira mais? Tenta usar o seu geminho pra você ter noção, ó. De quanto você precisa. É 90 graus a curva que você faz. Agora, ó. Traz pra 70 a velocidade. Flapeado pra cima do aeroporto agora. É a final. 70 de velocidade. É muito, né? É, eu não consigo ver o que você... Eu consigo te ver aqui, mas não é a mesma coisa. Se você tiver alto, você pode glissar ou arremeter, faz um giro e pousa de novo. Não, não precisa. Consegue? Consegue. Tô visual com você aqui. Tá. Enxergando. Muito bem, comandante. Muito bem. Uhum. Tô, Ribeirão. Seus SR-22. Tô visualizando. É, para pouso completo. Chegamos. Chegamos. Vou entrar aqui mesmo, né? Isso. Nós vamos lá pro pátio da aviação geral. O pátio da aviação geral é esse primeiro aí, perto da torre. Ah, tá. Aí, tô acompanhando você livrando na brava aí, ó. Segue adiante. Muito legal. César, um 172, solo aos 43, pode livrar. Opa, livrar na brava aqui. Aí, eu olhando ali pra ver o relógio, perdi aqui o lugar de virar. Siga pelo pátio da aviação geral. Ah, vou ter que pegar uma graminha aqui, né? Esquerda ou direita? Segue adiante aí. Pode seguir. Segue aí, ó. Esse é o caminho que eu fazia quando eu trazia o avião aqui pro aeroclube, ó. Ah, vim aqui. É, esse caminho que você tá fazendo aí, ó. Que legal. Aí, essa primeira taxiway à tua direita aí, ó, leva pro antigo aeroclube. Na verdade, o aeroclube ali, ainda os aviões saem dali, mas não tem o hangar mais, porque o hangar desabou. Ah, é? É. Aí, segue aí adiante. Aí, qual desses hangars você quer parar? Tem esse primeiro aqui, que é o da Power, o hangar, da Aeromec, da Sun. Pode ser esse aqui. Então, vai. Para nesse daí, que eu vou... Você vai na posição 1, essa primeira aqui. E eu vou do lado de lá. Posição 1 é aqui? É, essa é a primeira à tua direita aí. Aí, a tua direita. Aí, vira pra direita aí, a posição 1. Eu vou ficar aqui na 2. Não passei muito. É, só virar aí, ó. Usa o freio, ó. Aí, dando umas pisadinhas no freio, ó. Dá motor e umas pisadinhas no freio, que ele vira, ó. Aí, depois os caras acertam. Tobi? No Tobi? Park and Brake? Aí, beleza. É, mano. Vamos cortar motor agora? Vamos lá, beacon lights. Você vê aqui, não tem beacon lights. Strobe light, lens light, navigation lights. E agora a gente corta aviônicos off. 1, 2, 3. Off. Corte na mistura. Cortou tudo. Cortei, cortei. Mas valeu, hein. O off nada on. Desliga o alternador. E bateria aqui. Pito ou hit também off. Pena que esse aviãozinho não abre a porta aqui, ó. Deixa eu trazer minha câmera. Ele abre a porta, esse aviãozinho? Eu acho que esse aqui não abre, não. Tem alguns que abrem. Deixa eu trazer minha câmera de volta. Chegou com algum problema aí. Tem uma ambulância aí perto do teu avião? É, provavelmente alguma coisa da sua tela aí, mas eu não tô vendo nada. A minha aqui tem só alguns aviões. Ó, aqui, como a gente tá com o mesmo cenário, a gente tá os dois no chão, tá vendo? Normal. Os dois no chão, beleza. É verdade. Aqui você tá no... É, aqui você tá no chão. Aí saiu a ambulância. Saiu? Aqui tá os dois, porque a gente tá com o mesmo cenário. Você parou na dois, legal. Eu não consegui parar, não, porque eu não conhecia aqui. É, esse hangar aqui é o antigo hangar da Power, agora mudou, chama BR Helicópteros, mas é o antigo hangar da Power. Esse hangar aqui é muito grande e ele deu um trabalhão pra fazer ele aqui no simulador, porque eu não entrei dentro dele, então eu tive que pegar muita referência de imagem externa, sabe? De foto, Google Maps, vai enxergando como que ele era. Então, se tivesse jeito de entrar aqui era mais fácil. Mas ficou bonito, eu tive como tirar algumas fotos externas e deu pra reproduzir quase... Não, ficou legal. É, deu pra reproduzir... Deve ter dado um trabalhão, hein? Deu, deu. Deu porque assim, sem imagem é muito complicado, mas assim, pelas imagens que eu fui tirando, girando em volta dele, né? Deu pra capturar muito detalhe aqui, ficou bonito, é um dos que eu mais gosto aqui do Ribeirão. Ficou legal pra caramba. Curtiu o voo, Dair? Achou difícil? Curtei muito, valeu muito. Minha nossa. E não é difícil, né? Aquela hora, a gente tava conversando no primeiro dia que a gente conversou, falou, pô, não vou conseguir. Eu falei, ó, vamos fazer um que você vai gostar. Na verdade, é o primeiro que eu tô fazendo online, né? Então, realmente, é muito bom, muito gostoso. E o legal é que a gente conectou aqui só nós dois, né? O plano foi esse, falando agora com vocês que estão aí acompanhando o nosso vídeo aí. O Dair, eu convidei ele pra gente fazer esse vídeo junto, porque o time de membros do canal Niveauro pode fazer isso aqui comigo, fazer esses voos juntos, pode ser IFR, VFR, mas o Dair foi convidado pra que a gente fizesse esse passeio junto aqui, até pra ele ter ciência de como que é o multiplayer. Porque você nunca tinha experimentado o multiplayer, né, Dair? Você comentou. Não, não tinha, não tinha. O multiplayer não tem dor de cabeça. O do 2020 é muito gostoso. Lembrando que isso aqui é fora da rede de Ival, Ival, sim, viu, Dair? Não estamos voando em Ival e Ival, sim, é o multiplayer do próprio Watt Simulator. Então, aqui a gente não tem ATC, não tem controles, aqui a gente pode fazer uma coisa mais descontraída, mais brincando. Descontraída, vai legal, Brinha. É, porque se estivéssemos dentro da Watt Sim e Ival, aí tem que seguir a risca. Aí tem que seguir a risca. É, tem que seguir a risca. Então, aí... Mais pra frente, a gente pode fazer uma experiência também e você experimentar. Eu tenho certeza que você vai amar, você vai gostar pra caramba. É, eu sei. Valeu, Gilson. Bom que você gostou. Obrigado por ter aceitado o convite. Espero que você tenha curtido, se divertido aí nesse tempo. Legal, legal mesmo. Um abração pra você. E pra vocês que acompanharam o vídeo também, ó, faz igual o Adair, pra gente poder fazer esses vídeos juntos aqui. O multiplayer do 2020 funciona muito gostoso. Dá pra fazer essas brincadeiras aqui. É só a gente combinar as expedições que a gente faz aqui no canal. Aliás, tô devendo uma expedição pra vocês. Estava pronta, eu abortei aquela lá, porque teve mudança de plantos. Mas tem expedição nova pra gente lançar aqui no final deste ano ainda. Quero ver se a gente começa antes de virar o ano e a gente inicia já o próximo ano já com ela no meio. Vamos ver se vai dar certo o meu plano. Bom, Adair, obrigado novamente. Obrigado, Jens, você também. E obrigado pra você que acompanhou o nosso vídeo até aqui. Não esquece, like no vídeo se gostou, se o passeio foi legal, se o bate-papo foi legal, deixa um like no vídeo. Inscreva-se no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Liga o sininho se gosta que o YouTube te avisa dos vídeos que a gente põe aqui toda semana. Se não, só o like e já fico muito contente. Um abraço a todos vocês. Obrigado por ter ficado conosco até agora. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Forte abraço, turma. Valeu, Jens. Forte abraço. Valeu, Adair. Até mais. Tchau, tchau.